hoje eu quero fazer um vídeo bem bacana que é sobre o unboxing do galaxy m51 é um smartphone que eu estou pretendendo testar e justamente eu vi pelo que o custo benefício dele aumentou bastante principalmente porque caiu de preço e foi lançado mais ou menos no seu preço de não me engano foi quase três mil reais até mais do que isso mas agora ele caiu bastante o preço e pelo que eu vi aqui é até em alguns algumas vezes faltou em umas determinadas lojas e eu resolvi fazer esse vídeo justamente por aí para isso parece que ela disse algumas dúvidas de vocês e vou fazer uma série de vídeos sobre o galaxy m51 mas hoje é dia de unboxing então abrindo aqui a caixinha dele aqui eu gostei muito pelas configurações que ele apresenta principalmente porque tem um processador snapdragon ele foge um pouco mais daquele ramo de media tech os processadores da media tech ou também da própria samsung o exynos então ele tem esse processador snapdragon abrindo aqui a caixa galera nós já temos aqui ele o próprio o samsung galaxy m51 já dá para perceber que a tela é muito muito grande ele tem um display infinito ou que aquela câmera na frente né o norte em formato de o câmera quádrupla e também algumas características aí tirando telefone aqui da caixa nós já podemos ver que ele realmente ele é bem grande mesmo é 6,7 polegadas no formato de tela 19 e meio por 9 mas vou deixar um pouquinho ela aqui vamos para as próximas dos próximos detalhes temos aqui o o fone de ouvido se não me engano o cabo sbc é é o cabo sbc é o sbc nas duas pontas como vou mostrar aqui pra vocês ele tem o sbc numa ponta e também na outra isso me lembra um pouquinho o cabo dos dos iphones né iphones que tem uma ponta usbc na outra usb na outra ponta light aqui nós temos o carregador carregador muito bom carregador usbc a entrada dele de 25 watts então realmente é um carregador muito bom e carrega bastante aí carregador de 25 watts aqui continuando em nosso unboxing nós temos agora o fone de ouvido não é aquele fone de ouvido ruimzinho sabe aquele de chuveirinho não aqui nós já temos um fone de ouvido me parece aqui pelo que eu estou vendo é se não me engano é aquele intra auricular sem aquele tem aquelas borrachinhas você coloca ele é muito mais confortável daquele do que o fone de ouvido daqueles bem baratinhos da samsung que costumava vim até nos telefones mais caros intermediários assim agora não agora samsung já colocou um fundo de ouvido é parecido é realmente com esse telefone intermediário premium né bom aqui nós temos o galaxy m51 gente é pessoalmente ele é um telefone muito bonito ele parece muito comum as outras da linha da samsung mas ele é um telefone muito bonito chama atenção a tela dele a tela dele é uma coisa que chama muita atenção mesmo principalmente porque é uma uma super amoled de 16,7 polegadas full hd plus abrindo aqui o telefone pessoal vocês podem ver nos detalhes aqui que os detalhes são bem realmente minimalistas aqui não tem nada extravagante mesmo o 7 mil miliapéres de bateria não deixa o telefone aquela aquele trambolho aquela coisa gorda aquela coisa muito gorda assim tipo é de ficar muito volumoso na mão não tem essa coisa de ficar muito pesado muito volumoso pelo menos a minha concepção não achei tão grande assim é logicamente se você colocar uma capinha vai ficar um pouquinho mais grande mas eu não achei tão volumoso aqui nós temos o leitor digital gente é do lado diferente de alguns smartphones que tem um leitor digital atrás aqui nós temos o leitor digital do lado direito bom gente ligando o telefone vocês podem perceber aí que ele já aparece samsung galaxy m51 ele já vem com android 10 e 6gb de ram 128 de armazenamento e o processador snapdragon 630 tem tudo pra ser um dos melhores custos benefícios do mercado e tem certeza que vocês vão gostar demais eu espero que eu goste demais também desse telefone beleza é isso aí esse aqui é o nosso nosso unboxing do samsung galaxy m51 eu espero que vocês tenham gostado pessoal geralmente é isso se tiver mais alguma coisinha na caixa mais manual de instrução e aquela chavinha para abrir o para abrir a a portinha para colocar o chip mas basicamente o que vem no box é isso o carregador de 25 watts o fone de ouvido o telefone e o cabo sbc tá bom é isso aí espero que vocês tenham gostado valeu e até a próxima